Música Lourenço de Oliveira receita informação no Beratetem Avião Aerodílio Tum Tarde Tamba Desconfia At Naimba Avião Aerodílio Lourenço de Oliveira Esclarece Avião Aerodílio Tum Tarde e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Quintanê Lá os tamba at, mais be, tamba problema, iria documentos Tuir Lourenço, documentos, licença, avião, nenhum problema Tamba zense que o Singleteira no Vietnã, Macatu Trata Mas be, realidade da trata, onde implica a operação avião aerodílio Tarde tamba, iria problema tecnical Tamba avião, tuirou o Lênin, iria 7 horas da der Some see, ne saiba, liu-rux de Malásia o que é que é o nosso país, é sempre que é o flyover. É sempre que é o espaço aéreo, é o que é o que é o que é. E quando é o espaço aéreo, é o que é o segurança de segurança. É o licença de nós. Agora, eu, no momento, eu me tratava. Eu me souber em inglaterra do Vietnã, as vezes eu me tratava. Nós confirmamos na rua onde nós estamos, nós estamos tratando. Então pronto, nós estamos no número de security clearance. Quando nós estamos em Malásia, nós estamos em Malásia, nós estamos em Malásia, quando nós confirmamos em Malásia, nós estamos em espaço. E nós estamos em Malásia. Minha fala, trata a filha fala, a securidade clara de 24 cala, mas trata, ou se o Vietnã se telefone, mas diz, opa, número não, a mim foi sala. Tamba sala foi número, e depois, avião todo, eu paro de calimanta, mas foi número não, agora, dez e meia, calimanta de aeroporto, tá cá, a mim obrigada de ser toa, hein, da derça, seis horas, porque a gente foi sempre ali para o Vietnã. Maibê e Lourenço esclarece, mas que documentos licença viau, nem tarde, tamba falta colaboração entre a agência e a Inglaterra no Mócio Vietnã, Maibê e Guzmai resolve, não consegue, Tuladun e Timorúan, Tolunul, Resinat, na bejeta de portação dos Reino Unido. Avião naerodilha-hubou internacional da Huluk, Hussi Dili, Den Pássar, Bali, Indonésia, e a Laurence, Sanolú, Resinrua, Fulan Maio, Tinan Rihunrua, Ruanulú, Resintolu, no Ia Fulan Fevereiro, Tinan Rihunrua, Ruanulú, Resinhat, inaugura serviço azendado entre Dili e Singapura. A Gina Lola, bem-vinda, Ximenez, Xiamen. A Gina Lola, bem-vinda, Ximenez, 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 Ximenez